Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ensinar para vocês aqui uma função bem interessante desse aparelho, o S300+, para o Cruze LTZ 2013. Esses dias eu estava mexendo no som, e aí o que aconteceu? O vídeo que eu estava assistindo, eu fui sair para me entrar no GPS, e o vídeo continuou na tela, em uma telinha pequenininha, achei aquilo o máximo. Falei, caralho, meu, que fera. E tá, naveguei com aquilo ali, eu poderia aumentar a telinha, deixar a telinha bem pequenininha no cantinho, podia aumentar também, colocar ela retangular, quadrada, achei maravilhoso. Falei, cara, que massa, esse aparelho me surpreende a cada dia. Certo, e eu mexendo e tal, cheguei em casa do trabalho e tal, fui mexendo no aparelho e de uma hora para outra, em algumas funções que eu mexi, não aconteceu isso mais. Essa função, ela desapareceu. Quando eu pressionava ali a função home, o vídeo simplesmente desaparecia. Eu podia, seria como se eu estivesse pressionando ali o botão voltar, botão voltar, botão voltar aqui, esse aqui, ele fecha o aplicativo aberto e volta para a tela anterior. E eu apertando o home, seria esse aqui, do jeito que tinha acontecido naquela navegação ali do GPS, o vídeo continuava na tela. E você poderia manipular embaixo, e a telinha continuava mostrando o vídeo em questão. Enfim, eu descobri aqui onde você ativa isso, é a função nativa do aparelho. Então, eu vou explicar para você agora. Para você ativar, então, primeiramente eu vou aqui, né, vou te mostrar aqui o vídeo. Vamos lá. Vamos ligar o vídeo aqui. Cadê? Music Video. Aqui. Pronto. Está aí o vídeo. Está passando. Joia. Está aí. Todo o vídeo passando, tranquilo. Está normal. Quando eu apertei aqui no home, fui para o GPS, né, aliás, nem foi isso. Eu apertei aqui, olha, no botãozinho. Aqui, olha. Cadê o nave? Nave aqui, olha. Nesse aqui, olha. Quando eu cliquei nele, a tela diminuiu e ficou lá em cima, né? Então, seria como se estivesse apertando o home aqui. Se eu apertar o home, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou apertar o home aqui agora. Olha lá. O vídeo desaparece. Correto? É assim mesmo que tem que ser, né? Mas ele continua lá em segundo plano. Olha o vídeo aqui. Olha a telinha do vídeo aqui. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou agora habilitar essa função que eu expliquei para vocês dessa forma. Eu vou aqui em Setting. Tá? Deixa eu voltar aqui. Você vai aqui em Setting. Em Setting, você vai lá embaixo. Vai aqui nessa função Configurações do carro. Abrindo o submenu, você vai lá na última função que é a Configurações Extras. Você clica. Nessa tela aqui de senha, você vai clicar 3369. Vai abrir a terceiro submenu. E aí, você vai procurar por essa função aqui. Chegar mais próximo aqui. Meu carro. Cadê? 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 Essa função aqui. Flut Video. Ou vídeo flutuante. Você clica nele e ele vai estar lá, desligado. O que você vai fazer? Você vai clicar em Open. Certo? Clicou em Open, pessoal? Olha que legal. Aí você sai. Você pode sair daqui. Vamos lá no vídeo. Olha que bacana agora. O que vai acontecer se eu clicar no Home? Aparece o vídeo aqui. E você pode colocar onde você quiser. Você pode aumentar a tela. Olha. Está vendo? A tela grande. ou você pode diminuir a tela. Deixando ela bem pequenininha. Olha aí. Pode passar o som para frente. Muito interessante, né? Você pode aumentar a tela em Full Screen. Cara, achei muito bacana. Achei muito fera. Olha isso. Ó. E é fluido. Está vendo? Acompanha direitinho. Achei o máximo isso aqui. Né? E... O interessante disso aqui é que lá no manualzinho eu encontrei o manual russo desse modelo e ele diz que isso aqui puxa muito a memória. Mas não puxa. Você pode ver que ele fica bem fluido. E tem três janelas abertas. Né? E vai normalzinho. Achei muito interessante, cara. Então fica aí a dica para vocês. Tá? A janelinha flutuante do vídeo e você pode navegar e tal, ó. Aqui você pode... o que você fizer aqui, ó. Olha aí. Ó. Vamos ver aqui. É... Aí. Gerenciador de arquivos. Olha aí. Você pode navegar aqui e fazer todo o seu... seu controle aqui, ó. De arquivos e ver no seu vídeo aqui no cantinho. Muito show, cara. Achei muito legal isso. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês. Tá? E... É uma dica interessante, né? Que muita gente aí vai tirar bastante proveito desse material. Beleza? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.